E aí meus amigos saibam do canal, hoje é aqui colocando o barbu do show pra dar um, um, comer um verdezinho né, sempre é bom, me pediram pra mostrar um pouco mais da minha criação de galo, então tá aí, é apenas pro Robin mesmo assim, não coloco briga essas coisas né comigo, então eu nem, não sei nem como é que, a prática não sei nem como é que funciona, eu crio mais pro beleza, crio pra comer e assim vai, aqui é um dos meus, é um dos melhores galos, esse galo aqui, na época foi um pouco salgado, o barbudão aí, pesado não, se amostra, com a galinha pedreza aqui, já nasceu aqui em casa, só pegar a galinha, aí todo dia esse procedimento, só toma um solzinho, só que hoje o tempo tá nublado, mas eu solto aí pra comer um verdezinho, vocês podem ver, é o tamanho do galo, é grande ó, aqui também tem outros, aqui tem um franguinho novo, todo dia é o mesmo processo, tem que soltar, tomar um sol, bater as asas, então vocês podem ver tá aí ó, franguinho novo também, agora tá saindo os batocos nele ó, tá na muda, na época da muda, aqui também tem uns, tem uns da criação ó, com as caras tudo melada, aqui eu dou as mangas, cai do pé ó, com as caras todas meladas, esse branquinho aqui é da raça cadeirudo, esse branquinho aqui é da raça cadeirudo, tava brigando, pior que essa raça combatente é meio complicada de se criar, eu gosto por causa da beleza, aqui tem uns pezinhos duros, tá escuro, esse daqui tá engordando, esse daqui é mais pra ir pra panela, tá engordando, não dá pra ver, direito tá escuro, e aqui tem outros, como vocês podem ver, o meu gosto, por pedreza, galo em pedreza, franguinho também tirei aqui, é cria daqui da casa, aqui um pedreza branco, vocês podem ver ó, e aqui outro pedreza, outro pedreza, como vocês podem ver, se fosse pra briga, esse daqui não era a cor ideal, ninguém gosta de galo pedreza, eu gosto mesmo pela beleza, ó o jeito, é lindo, esse branquinho também ó, show de bola esse branco, então todo dia é o mesmo processo, tá aqui, foi improvisado, ali o barbudão comendo o verdinho, aqui a parte de baixo da casa, aqui eu separei duas aves, lá do viveiro, coloquei, coloquei a albina, ela já tá dentro do ninho aqui, raspando a caixa, com esse branquinho, então bora ver o que vai dar aí, se vai dar certo essa, se vai dar certo essa formação aqui, ainda não são casal, mas ela já tá no ninho ó, vocês podem ver, é a albina, já tá raspando, então quando começa assim, logo em seguida, é, vem reprodução aí, aqui também, é uma ninhada que eu tenho, ó o tanto, tudo pedrezinho, pra vocês verem, ó, será que eu gosto da raça pedreza? ali é outro cadeirudo, vocês podem ver, é um franguinho, cadeirudo, tava brigando, então tive que separar, aí todo dia é o mesmo processo, tem que ir pro sol, é, a saúde dos frangos, é o sol, tem que tomar o sol do cedinho, da manhã, aqui também, ó, vocês podem ver, esse daqui é pior do que cachorro, o que tá aqui no quartinho, esse daqui é pior do que, pior do que cachorro, esse daqui é brabo, eu, eu mesmo não me atrevo nem a entrar no quarto aqui, galo brabo, quando você mesmo desespera, ele parte pra cima, tá ali com outra pedrezinha, aí aqui ele fica mesmo só cruzando, eu gosto de cruzar aqui dentro desse quartinho, porque é um quartinho úmido, como vocês podem ver, não, não, não é muito quente, então a galinha consegue dosar, aqui todos os ovos que eu deitar aqui, até agora eu não tive uma perca, ela, ela coloca, ela consegue, é, equilibrar a temperatura, tem a umidade do quartinho, mais o calor dela, né, e aqui é um pedrezão, esse daqui é brabo virado, menino, esse daqui já, já me pegou algumas vezes, eu devo trocar a água, dar uma limpada no quartinho, não posso dar as costas, que ele vem pra cima mesmo, não tem medo não, também tá na muda de pena, aí tá aí cruzando com essa pedrezinha, esse daí, praticamente, é o pai de toda, é, de quase toda a minha criação aqui, de pedrez, ele é o pai, já o do outro quartinho ali, é filho do barbudo, o barbudo, eu quis cruzar ele com a pedrez, saiu a maioria pedrez, então aqui é o espaço, que eu tenho também, futuramente, eu quero tá trazendo pra cá, eu quero usar esse espaço aqui, com meus viveiros, aquela estante ali, eu queria transformar ela, vocês podem ver que ela tem, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tem umas sete a oito repartições aí, então meus amigos, como eu tava falando, tive que dar uma parada no vídeo, que é um descuido, os galos começam a brigar, o barbudo já tá vindo, é, brigar com os outros, então assim, quem, quem, eu comecei a criação de galo de briga, sem, sem raça combatente, mas sem nenhuma experiência, crio mesmo, só por causa da beleza, às vezes aparece negócio, e a pessoa vende, mas eu não tenho essa prática, de tá treinando, nem tenho prática, nem tenho tempo, nem paciência, é, três coisas que eu não tenho, nem gosto muito de briga, nem tenho tempo, nem tenho paciência, de tá manuseando, aqui eu só cuido mesmo, porque acho bonito, na raça pedreiro, e, e essa raça combatente, ela é mais resistente, fiz uma experiência, de cruzar, a, a combatente, com a pé duro, nasce filhotes, é, mais resistente, vocês que tem criação, é, em sítio, essas coisas, compre, faz o teste, compra o galo, da raça combatente, e mistura, pra cruzar com suas galinhas, é, caipira pé duro, pra você ver, vai nascer raça, rústica, e, mais resistente, enfrentar doenças, eu fiz essa experiência, gostei muito, da, da cruzar, e aqui tem um mais, só pro hobby mesmo, é, muitos me pediram, pra mostrar minhas criação, vocês podem ver, mas eu vou acabar, vendendo alguns, porque já tá ficando, é um número acima, do que, eu queria, do que eu queria ter, é, só de, só de pintos, ali pra nascer, tem bem 11, é, pra nascer não, que já tá no quartinho, tem 11, então, aqui já tem mais de 20 galos, de galinha junto, então, pra mim, tá saindo fora do, do que eu quero, então, vou tá dando fim a alguns, vou vender, comer, não sei o que eu vou fazer ainda, vou decidir, e, voltando ao assunto da estante, que eu queria, né, não tenho certeza se vou, queria transformar, essas repartições aqui, em, em viveiro, então, cada, ia ser cada repartição, queria o meio, que é maior aqui nesse meio, eu queria colocar o pedido, de quito inglês, e essas laterais aqui, eu queria colocar o australiano, então, quem sabe aí, se vai dar certo, não sei ainda, ainda tem que ser bem elaborado isso, e esse espaço aqui, esse espaço aqui, eu quero tá trazendo, meus três, meus quatro viveiros, lá de cima, e quero espalhar aqui, colocar aqui na parte de baixo, lá em cima, mela muito, eu vou até lá, eu ainda não, agora é cedinho, eu não sei nem como é que tá, eu vim aqui olhar os galos, na parte de baixo, soltar, comer um verdinho, que agora que tá no tempo de chuvoso, então, bora ver agora, eu não vim nem aqui, aí, pra ver, então, eu quero tá tirando daqui, justamente, porque mela muito, então, meus amigos, que a minha intenção, é colocar, esses três, mais o outro, lá embaixo, porque aqui, mela muito, vocês podem ver, isso daqui, isso daqui, é porque ele derrama água, e fica poeira, ó, tá vendo, então, suja muito aqui, tem o que até, deixar acho que pra amanhã, vou dar uma lavada, aqui nesse ambiente, tem que lavar, varrer, eu já deixo aqui do lado, a vassoura, e deixo meu baldezinho, que antigamente, eu jogava aqui, e tava atraindo formigas, bichos, que não, não é bom, então, deixo meu balde, vou juntando aí, tá aqui, já deixo no canto, então, todo dia, esse processo, duas, três vezes no dia, tem o que tá, é, varrendo, esse forro aqui, como vocês podem ver, tá bastante encardido, isso daqui, não é sujeira, é encardido, porque eles vão, vão fazendo os cocôs deles, é, eu tento limpar, aí fica encardido, por ser, é, esse piso, foi um piso improvisado, no começo, eu mostrei a vocês, quando eu tava fazendo, foi um piso improvisado, mas eu tenho lá embaixo, o zinco, eu não sei se vai dar, o zinco tamanho completo, mas eu tô pensando, em colocar por cima, desse, desse saco aqui, do saco, e botar por cima o zinco, porque é até mais fácil, de limpar, ali é que ficou encardido, mesmo, é, ele, fica derramando, ao cantar uma banhe, faz o cocô, é quando você vai limpar, fica encardido, então, como vocês podem ver, é, tá aqui já, a mamãe com dois filhotes, aquela que eu comprei nova, já tá entrando aqui, ó, na caixa, ela tava entrando numa disputa, entre essas duas aqui, com o filhote e ela, acho que, porque ela já tá entrando no período, de colocar ovos, então, ela faz, ela fica mais agressiva, então, tava disputando, com essa daqui, mas ela já entrou dentro da caixa, tá tudo em paz, a branquinha, eu já coloquei lá embaixo, porque a branquinha já foi, foi uma das primeiras a nascer, e até agora, não escolheu nenhum macho, e nem colocou nada, nem entrou em caixa, então, resolvi separar ela e isolar, como muitos estavam me cobrando, então, eu acredito que se der certo, vai nascer filhote de qualidade, e com uma cor bem, bem bacana, né, é, albina, com aquele branquinho colorido, pode ser que case aí cores boas, é, aqui continua, a fêmea cuidando do seu filhote, é, como eu, como eu já falando, ainda tô em quarentena, tô saindo, poucas vezes de casa, só pra comprar a ração, quando acaba, e quando eu encontro lugares abertos, aqui em Pernambuco, eles não seguiram muito bem, o que o presidente tava falando, pra voltar ao normal, aqui o governador determinou, que manter essa quarentena, e o que eu acho também correto, é, se é um vírus que, precisa de pessoas, pra tá passando de uma pra outra, pra tá transmitindo, então, assim, eu não acho justo, que a parte mais jovem, saia de casa, contraia a doença, e leve pra dentro de casa, porque, eu moro com meus pais, que tem uma certa idade, meu pai tem diabetes, minha família, a maioria dos homens, por parte de pais, meus títulos, a maioria é operada do coração, tem um avô, tem um avô, então, assim, é, o que que adianta, é, eu colocar meu pai, meu avô, minha avó em quarentena, e eu, eu me expor lá fora, tá certo, que, é, tem a economia do país, que vai, vai ficar, bastante pesada aí, é, vai ser uma crise aí, que a gente vai ter que enfrentar futuramente, mas, eu acredito que, deve ter alguma solução, eu acredito que, colocar o povo na rua, se expor pra trabalhar, eu acredito que não é, a melhor, todos os países, é, maiores que o Brasil, que tem, é, teve esse mesmo pensamento aí, de, 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 de voltar ao trabalho, é onde a doença, matou mais, agora, como exemplo, os Estados Unidos, estavam pensando em voltar a trabalhar, e tudo, a doença agora, tá lá, o epicentro da doença, é lá, então, é, eu mesmo, não tô saindo, não tô arriscando, é, é uma doença, como muitos aí, ah, é besteira, não é besteira, é uma doença que mata, vocês podem ver, as estatísticas na Itália, quantas pessoas morreram em 24 horas, então, assim, é, eles, é, demoraram muito, a tomar essa atitude, de, de, de entrar em isolamento, então, assim, vocês podem ver o que já tá acontecendo, eu, não arrisco, então, é, acredito que o melhor ainda, é ficar em casa, e arrumar uma solução, para aqueles que precisam trabalhar, para ganhar o seu, tem que ter algum jeito, mas, eu acredito que expor a doença, eu acho que não é o caminho, mas, é isso meus amigos, voltando ao assunto, que é periquito, deixar os problemas aí, para os lados de cima, então, bora, é, voltar para o assunto periquito, que a gente tá se virando aqui, como eu já disse desde o início, como pode, é, muitos criticaram, ah, só o país, tá alimentando bem, claro, que eu tô fornecendo, para isso, já forneci ovo cozido, é, já dei uma misturada, com bolacha, é, fiz o farelo, é, tô colocando vitamina na água, então, assim, é, o que eu tinha em casa, coloquei na criação, e graças a Deus, tá dando certo, os filhotes, estão bem desenvolvidos, eu não sei se vai dar, para mostrar para vocês, já estão bem grandinhos, a mãe tá lá, cuidando, então, já tem uma fêmea, que tá entrando na caixinha, branquinha, como vocês podem ver, lá embaixo, tava raspando, minhas caloxitas, aqui também, tá tudo em paz, já tá colocando ovos, já tem um macho, deitado aqui, com a fêmea, já tá deitado lá, com ovos, aqui são os dois filhotes, que ficaram, e é isso, o macho já tá ali, deitado no ovo, não sei se vai sair, aqui tem um casalzinho, também, que tá com os filhotes, já desenvolvido, não sei se vai dar, para ver, mas tá aqui, os dois filhotes, acho que vai puxar, mais a mãe, a luz, não tá ajudando muito, tá escuro, por causa da claridade, deixa eu virar aqui, não vai dar, para ver, deixa eu ver, se eu consigo, ligar o flash aqui, pronto, meus amigos, com o flash ligado, vocês podem ver, só com o país, com ovo, a bolacha creme caca, os filhotes, bem grandinho, já desenvolvido, então, o negócio é ter cuidado, os filhotes aí, tá bem, tá bem desenvolvido, graças a Deus, aquela já tá entrando ali, logo, logo, eu acredito que vai ter ovo, naquela caixa, e aquela fêmea, que eu comprei, junto com a outra, que já tá também, com ovo, não sei se vai sair, não faço ovoscopia, e nem defendo a prática, ela tá aqui, com o verdinho, deixa eu ver se ela sai, um casalzinho lindo, um casal verde, ela tá com dois ovinhos, aqui dentro, não sei se vai sair, era pra nascer agora, no final do mês, então, não sei, é a primeira cruza deles dois, a cor desse verde, é uma cor muito linda, casei os dois aí, não sei o que vai sair, então, é isso meus amigos, pro vídeo não ficar muito, é, extenso, comprido aí, futuramente aí, bora ver de acordo, com as nossas condições, é, que, é, quero tá colocando, uma caixa, não posso mexer agora, né, porque tá aí, o espirinho que tá entrando, mas eu quero tá, colocando uma caixa, de calopsita aqui, de reprodução, porque, já tá os dois juntos, aqui, é uma cor diferente, isso daqui se macho, então, ó, tá os dois juntos, eu já tô vendo a aproximação dos dois, então, eu quero colocar a caixa de reprodução, pra incentivar os dois a cruzar agora, desde que já vai fazer, umas três, as três a quatro semanas, eles dois juntos, então, assim, é, quero botar a caixa, pra incentivar os dois a dar casa a ano, mas aí, eu vou ter que fazer uma mudança, porque a caixa é grande, quero colocar ela aqui, ou se não, aqui no início, pra gente tá acompanhando, alguma coisa com os filhotes, então, colocar a caixa aqui, de calopsita, e quero encher, né, quero encher, colocar aqui ao redor, comprar algumas caixas, se possível, vou trocar essas caixas velhas, é, já deu o que tinha pra dar, então, só que é aquele negócio, né, a gente tem que fazer as coisas com calma, aos poucos, como vocês podem ver, não tô mais vendendo, periquito, eu tirava um trocado, pelo menos pra cobrir a ração, hoje nem isso eu tô fazendo mais, é, tô colocando no bolso, fico dependendo aí, passa aí, seis, sete meses, pra receber do YouTube, é, pra juntar o saldo, tirar 300, 400, 500 reais, então, coloco na criação, é, do meu bolso, e fico esperando o YouTube, pra colocar no lugar, então, por isso que eu suspendi, a venda de, de periquito, os caras, tava querendo comprar, a, quatro, cinco reais, então, pra mim, não compensa, gastar com ração, como eu gasto, gastar com verdura, com, com, com remédio, pra vender um periquito, a quatro reais, aí quando você vai comprar neles, no mesmo lugar que você vendeu a quatro, eles vendem a quinze, vendem a vinte, então, assim, é uma coisa que eles estão ganhando, acima de cem por cento, em cima de mim, que tem todo o trabalho, de tá reproduzindo, de tá alimentando, dá o filhote já grande, então, pra ele estar ganhando mais de cem por cento em cima, então, eu resolvi cortar, eu prefiro criar e deixar aqui, é, e tento fazer, essa, é, tento fazer esse esquema, eu coloco no meu bolso, vou sustentando, anotando tudo, e quando eu recebo daqui, é porque o YouTube, pra eu juntar o limite pra sacar, eu passo aí, é, de seis meses pra sacar, 300 reais, então, assim, se fosse pra eu depender do YouTube, pra manter a criação, é, eu acho que a criação já tinha terminado, já tinha acabado, porque não ia dar, e pra eu vender, pra dar de graça, eu também não, eu também não ia ficar, então, é, resolvi, tá fazendo esse esquema aí, pra ver como dá, se vai dar certo, tem um projeto de viveiro, tem um projeto das caixas, tem um projeto da reposição desse caso, de calopsita, tem um projeto arco-íris, só que cada coisa depende de outra, arco-íris tão me cobrando, só que o projeto arco-íris tem que ter as aves ideais, as aves certas, eu não encontro aqui, a maioria das cores que eu acho, é azul, ou verde comum, oxe, as calopsitas aqui, eu falando, elas cruzando em cima da caixa, mas que folgadas, então é o casalzinho, que já está colocando o ovo, então acredito que, os ovos podem estar galados, essa fêmea está atrapalhando, o cruzamento deles, por isso que eu separei ela, porque eu sabia, que o macho que ela tinha, morreu, e que esse casalzinho, ele está formado, então resolvi deixar eles, mais uns dois filhotes aí, que não estão atrapalhando ainda, então está aí, o casalzinho cruzando, então acredito que a minhada, pode ser que saia, é um casalzinho que tirou dois filhotes, chocou bem, cuidou bem dos filhotes, então está cruzando, está colocando os ovos, então bora aguardar, tomara que dê certo, eu foco muito nas calopsitas, é trabalhoso, você reproduzir elas, mas quando você encontra, o casal perfeito, não tem dificuldade, quando você reproduzir, a primeira vez, então não vai ter mais dificuldade, a calopsita, o problema é esse, de você identificar, se é macho, se é fêmea, e quando começar a cruzar, você achar no cruzamento, é um atrás da outra, é igual a piriquito, então meus amigos, voltando ao assunto, eu tenho vários projetos, quero colocar piriquito em inglês, aqui na minha cidade, não tem piriquito em inglês, então já tenho que ir procurar fora, então assim, vou ter gastos, vai procurar, o piriquito em inglês, é na faixa de uns 75 reais, a 100 reais, uma ave, aqui, eu estava lá do lado do Ceará, a agapornia, estava de 70 reais lá, então assim, são aves caras, e eu não tenho patrocínio, não tenho renda, então eu tenho que tirar do bucho, então as coisas vão acontecendo, aos poucos, eu não vou meter o pé para cima aqui, dar um passo maior do que eu posso, para depois eu estar aí, me arrependendo, até mesmo sem ter condição de bancar, já fui pesquisar agapornia, a maioria dos criadores que já teve a minha cidade, falou que é uma ave que ela consome muito, gasta muito em ração, então eu já dei um passo meio atrás, em questão agapornia, e também em questão de espaço, não tem como soltar um agapornia aqui, me perguntaram sobre calopsita e piriquito, são aves que não brigam, são aves que se aceitam de boa, não tem como agapornia que defende seu território, então já me perguntaram isso, aqui cria de boa, não tem problema algum você criar essas aves, junto, agora agapornia não, agapornia se você coloca aqui, vai amanhecer periquito sem perna, amanhecer calopsita sem cabeça, porque agapornia ela defende seu território, então não dá certo para criar com outras aves, alguns arriscam, mas eu tenho quase certeza, que 97% eles tem problema em questão disso, de ela estar arrancando as pernas das suas aves, está tentando matar as aves, então é isso meus amigos, o vídeo já está cumprido, já está bem extenso, então para não alongar mais, quero deixar esse vídeo aí, foi um vídeo da minha criação geral, mostrei todos os meus animais, inclusive galos, tem aqui os periquitos, as calopsitas, então são as três espécies que eu crio aqui, e é isso, quero deixar só esse vídeo aí, muitos me fazem perguntas lá, às vezes não dá tempo de eu responder, mas eu dou uma olhadinha por cima, mesmo no trabalho, dou uma olhadinha lá nos comentários, e acabo falando aqui, então aqui eu já respondi duas, três perguntas que me deixaram lá, praticamente nesse vídeo, eu já deixo a resposta, estou com um bocadinho de mensagem atrasada, peço desculpa, eu não tive problema com a internet, estava sem internet, e tudo acumulou, e mesmo aqui dentro de casa, parece que você trabalha dobrado, mesmo você na quarentena, parece que você trabalha dobrado, mas eu vou tirar um tempinho para sentar, e estar respondendo a todos aí, como eu sempre fiz, dando atenção, é porque às vezes a correria faz uma coisa, faz outra, estava ajeitando, eu mesmo é quem faz, estava em maçã de parede, e tudo aqui ajeitando, alguns problemas de casa, encanação lá embaixo, então assim, a gente sempre está se movimentando, então é isso meus amigos, quem já é inscrito, eu agradeço de coração, quem não é inscrito, me ajude aí, está bem pertinho dos 8 mil inscritos, então vem fazer parte da família GV, me ajuda aí nessa caminhada, quero estar chegando aos 10 mil, quero bater essa meta de 10 mil aí, daqui para o final do ano, se Deus quiser, quem sabe o ano que vem, ou até antes, eu consiga colocar meu projeto aí, de arrecadar dinheiro, com as visualizações, é claro, não quero pedir nada, só quero que vocês assistam, até o fim, propaganda, se der, aperta, então assim, vão estar me ajudando, quando eu bater os 10 mil, e eu quero estar passando um período, arrecadando, esse dinheiro do YouTube, e quero reverter em sexta básica, para estar doando dentro da minha cidade, então é um projeto que eu tenho, quero fazer sorteio também, para interagir, com os inscritos, tem a galera que não tem condição, de estar adquirindo aves, então, quem sabe, eu não faço um sorteio aí, de aves, e até mesmo da gaiola, só que em dinheiro, vou estar sorteando em dinheiro, porque não, 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 como é que se diz, não compensa, eu estar separando um casal meu, botar dentro da gaiola, e enviar, não compensa, porque não tem um aeroporto aqui disponível, e é tudo mais difícil, então, eu prefiro mandar o dinheiro, e a pessoa compra na sua cidade, agora sim, cada cidade tem um preço diferente, mas, eu vou fazer uma base, uma média, infelizmente, eu vou mandar aquilo, que também está a minha altura, eu não posso dizer, vou mandar 200 reais, se eu não vou ter condição, não, eu vou fazer uma base, aqui na minha cidade, eu consigo comprar uma gaiola, 45 reais, consigo comprar cada ave, a 15, então, eu sei que em lugares aí, maiores, é bem mais caro, mas, eu vou ver aí, como é que a gente vai organizar isso, então, me ajudem, que tem muita novidade, para vir aí, na criação, quem sabe, também os perifícios inglês, podem estar vindo a qualquer momento aí, e é isso meus amigos, espero que vocês gostem, foi um vídeo bem resumido aí, de tudo, que eu tenho aqui na minha criação, para agradar tanto, quem gosta só dos periquitos, como também, tem a pessoa que gosta, da criação de galos, tem uma criaçãozinha aí, tem um sítiozinho, cria um galo, uma galinha e tal, então, assim, eu não tenho isso, eu gosto das aves, gosto de todo tipo, não tenho aquela espécie, gosto de cachorro, gosto de tudo, não tenho não, sendo animal, para mim é o que importa, eu gosto, tenho carinho, gosto de cuidar, gosto de reproduzir, então, todo criador, gosta de estar tirando filhote, gosta de reproduzir a sua espécie, então, é isso, aqui a minha luta, vai ser reproduzir esses dois, eu quero a reprodução desses dois, esse daqui é um macho, que até cantando, assovia no hino, ele começa a cantar o hino, em vez em quando, então, é isso, meus amigos, vídeo extenso, agora, dá o trato aqui no terraço, dá uma varrida, trocar as águas, botar comida, e a vida que segue, é, só tenho, agradecer a todos vocês, que fazem parte aqui do canal, e a todos vocês, que estão chegando, sejam bem-vindos, nessa nova jornada, e é isso, eu agradeço de coração, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.